Oi gente vamos de dominância da btc que tá nesse momento enfrentando um belíssimo suporte é por isso inclusive que a btc tá subindo quase 1% agora subindo 0.79 por cento a 17.316 0.80 e há muitas altcoins não estão conseguindo voar porque porque quando a dominância cai é isso é sinal de que vai criar uma uma explosão das altcoins justamente porque elas são mais leves então acho que sobem de forma mais exponenciada que a btc e aí a dominância recua mas como a dominância tá encarando aqui um suporte muito relevante é bem provável que a btc eventualmente suba sozinha nessa tentativa de furar a base da nuvem lá no gráfico da btc de baixo para cima então é normal a gente deve ficar mais mais um ou dois candles aqui namorando a base da nuvem para depois é furar de cima para baixo e buscar a aresta inferior dessa cunha triangular na altura de 40 podendo bater até 39 alguma coisa quando essa a dominância levar esse dump vocês podem ter certeza que essas altcoins de altíssima octanagem vão explodir na projeção a nebulosidade averdeada seguia estreitando agora ficou um pouco mais vai seguir estreitando isso aqui já já vai virar uma uma nebulosidade avermelhada lembrando que quando a dominância cai é a existe uma alt-season as altcoins explodem já que elas têm um market cap mais leve que a btc então para os shortados é bom ficar com olho no gato outro olho no peixe mas antes de acabar de falar da dominância vamos falar da ferdesk é se tente essa plataforma de investimentos futuros que está com uma promoção muito interessante quem fizer a subscrição na plataforma através do link abaixo recebe um depósito bônus e até 600 dólares depositados como margem desde que o depósito inicial seja maior ou igual a $100 lembrando que esse depósito de até 600 dólares é feito como margem ou seja vocês vão receber margem para operar podendo abrir operações long ou short é e que só tem direito para para o primeiro depósito igual ou maior que 100 dólares enfim vale muito a pena vocês podem sacar o eventual lucro das operações abertas com esse depósito bônus aqui de margem voltando a dominância gente não se enganem é muita gente tá shortando pesado nas altcoins e vão acabar tomando uma invertida porque já tem muita gente liquidado inclusive porque a btc não vai parar até 18 e 300 então quando a btc romper 18 300 isso aqui vai vai explodir para baixo para buscar aresta inferior e muitas altcoins podem é eventualmente até dobrar de valor já que vem uma alt-season muito interessante aí daqui a pouco eu volto com pouca dote kuzama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco E aí